Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Um sonho sobre arame farpado, ele é sempre um preságio de sentimentos aprisionados. Tudo isso em sua vida. Você pode não conseguir se expressar, ou até mesmo se comunicar de forma adequada com outras pessoas. Se você viu um arame farpado em seu sonho, isso significa que é hora de você deixar ir. Algo que faz ficar preso em sua vida. O arame farpado em sonho, ele mostra que você está tendo muitos problemas. Tudo isso para escapar de uma situação muito difícil. Um significado alternativo e muito interessante, é que você está tentando forçar os outros contra a vontade deles. A fim de controlá-lo, ou até mesmo controlá-la. O arame farpado, ele também indica que você precisa entender como se comunica melhor com as outras pessoas. Pois, esse sonho sugere que as pessoas, elas estão se ofendendo com o que você fez em um passado bem próximo. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.